Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa, e hoje você confere 10 vídeos que eu não recomendo você assistir. Antes de começarmos o vídeo, eu quero fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas tudo isso em apenas 3 segundos. Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Em décimo lugar, Encontro na Floresta. Por algum raio de motivo, esse cara estava sozinho no meio da floresta durante a noite, sendo guiado apenas por uma forte lanterna e a sua câmera do celular. Ele começou a gravar, pois sentiu que estava sendo vigiado e perseguido. E por uma questão de segurança, além de bem-estar, gravou o seu caminho escuro, filmando as laterais atrás do seu perseguidor. E bem, não demorou muito para que ele conseguisse filmar essa coisa muito estranha, que passou bem ao seu lado, sem nenhum tipo de preocupação com a câmera ou com a luz. Essa criatura parece um tipo de alien, daqueles que estamos acostumados a ouvir falar. Cor cinza, baixinho, pernas e braços longos, e uma cabeça enorme para o seu tamanho. A sua imagem é muito nítida, o que nos leva a crer que a filmagem é sim autêntica e não editada. Em nono lugar, entidade. Esse cara estava sozinho em casa, e começou a escutar alguns barulhos estranhos nela. Curioso sobre a situação, pegou o seu celular e foi investigar, checando a entrada do seu porão. Ao abrir a porta e perguntar por alguém, nada aconteceu. Mas depois de quase um minuto, algo o respondeu, como se estivesse chorando ou se lamentando. Como vocês podem ouvir agora? Olá? Se afastando desse lugar e indo para um outro corredor, ele encontrou essa entidade, aparentemente sentada no chão. E muitos preferem acreditar que ela seja a entidade de uma criança, que está olhando diretamente para a câmera neste momento. Seja como for, tal visão deixou o cara com medo, já que ele parou de gravar nesse momento em que viu a tal entidade. Não nos dando mais detalhes sobre o ocorrido. Em oitavo lugar, casal alucinado. Esses dois homens tentaram dar um golpe em uma estação de gasolina do seu país, ao usar um cartão de crédito que não os pertencia. E o dono, vendo isso, chamou a polícia e fez o rapaz esperar. A garota, em um momento desesperado, decidiu se esconder na parte de trás da loja. E pensando melhor ainda, ela tentou se esconder dentro de uma passagem de ar, a fim de escapar da suposta prisão. Acontece que as passagens de ar não são fortes o suficiente para aguentar o seu peso. E por isso, ela foi jogada no chão com tudo, bem no meio da loja, dando mais uma linha na sua ficha criminal. Ela perdeu um dos seus tênis no processo, e poderia muito bem ter perdido alguns dentes e outros ossos, porque a queda foi muito feia. Mas pra sorte dela, tudo ocorreu bem. Ela foi presa junto ao seu namorado, e passou a noite inteira sentindo dores no joelho por conta da queda. Em sétimo lugar, a morte. Dois rapazes estavam explorando um hotel abandonado da sua cidade, filmando tudo como de costume. Até que um deles notou a chegada de um guarda, que estacionou o seu carro ao lado do prédio. Sabendo que se meteria em encrenca, ele logo desceu as escadas e deu no pé, tentando encontrar o seu amigo no processo. Mas passando por um corredor, ele viu o que ele mesmo descreveu como a morte, aparentemente sentada em alguma coisa, segurando a sua foice com as suas mãos esqueléticas. Isso poderia ser apenas uma ilusão de ótica, mas o que vem a seguir, que deixa tudo muito esquisito. Ele começa a escutar diversos sons estranhos pelo lugar, e quando vai checar, não encontra nada. E mesmo quando o seu amigo está junto a ele, os barulhos não param. E sim, poderia ser o segurança, só que normalmente eles anunciam a sua chegada ao local. Já para espantar os invasores logo de cara, coisa que não aconteceu. Em sexto lugar, Olhos Negros. Um youtuber chamado de Johal, foi até as ruas com uns amigos, atrás de uma aparição de um garoto dos Olhos Negros, que aparecia por ali às três da manhã. E em suas buscas, eles encontraram um trilho de trem, que também faz parte da lenda. E por alguns minutos, eles tentaram encontrar esse tal espírito. Até que notaram algo branco, parado nos arbustos. Esse negócio foi até eles, correndo por algum motivo. Se atrapalhando todo com o lençol branco que estava em sua cabeça. E essa foi uma das atuações mais ridículas de fantasmas que eu já vi na vida. Esse tópico só está aqui para que você relaxe antes dos outros. Porque eu duvido muito que alguém conseguiria acreditar que isso daí foi mesmo uma aparição. E não um ator qualquer correndo com um lençol na cabeça. Em quinto lugar, Confronto. Esse vídeo mostra o que seria o confronto entre um cara muito corajoso e um fantasma. Que supostamente está bem no meio da sala. Ao qual o rapaz já conseguiu ver uma vez. E após fazer algumas chamadas, um orbe branco pode ser visto passando em frente às câmeras. Mas isso não foi o suficiente para o rapaz. Que continuou a insistir que tal criatura aparecesse melhor para ele e para as câmeras. E após alguns outros chamados, ele conseguiu escutar uma nota baixa no piano. Como se alguém tocasse de maneira bem sutil uma de suas notas. Creio eu que essa prova foi demais. Tirando a necessidade de uma terceira. Que poderia ser ainda mais assustadora para qualquer um aguentar. Em quarto lugar, Igreja Antiga. Esses caras foram até uma igreja há muito tempo abandonada. Ao qual passou por algum desastre natural muito forte. Que a destruiu o suficiente para que ninguém quisesse voltar lá tão cedo. E ao entrar no local, assim que ele começa a falar. Um barulho muito estranho pode ser ouvido. Esses barulhos parecem ter vindos do teto. Como se algo estivesse andando ou se arrastando com muita pressa lá em cima. E esse não foi o único barulho esquisito que ele notou. Como vocês podem ouvir nessa parte do vídeo. Ao chegar perto da janela. E ao sair do local, olhando pela janela. Aparecem dois globos vermelhos na parte de dentro. Como se fossem dois grandes olhos vermelhos o observando. Ou talvez um reflexo de alguma luz bem distante. Em terceiro lugar, Dark Web. Esse cara estava vendo alguns vídeos da Deep Web. Quando se deu de cara com esse daqui. Que consegue ser o mais esquisito de todos. No começo, antes de abrir a porta. Existe um barulho vindo de dentro do local. Como se fosse um cachorro chorando. Mas ao abrir a porta, nos é revelado um homem. Sentado no que me parece ser um vaso. E ninguém conseguiu identificar de onde veio essas filmagens. Se fossem de um filme, por exemplo. E o vídeo não tem muito mais tempo do que isso. Então fica aí o mistério e a estranheza do caso. Em segundo lugar, Trompetas do Apocalipse. Esse som esquisito vindo dos céus nunca foi explicado por ninguém. E já tem um bom tempo que vídeos assim rolam pela internet mundo afora. Esse daqui veio da Alemanha. Esse aqui da França. E esse daqui veio do Canadá. Só que nenhum deles é tão claro quanto esse. Que veio de algum país que fala em espanhol. E que mostra muito bem a lenda das trompetas do apocalipse. E todas essas pessoas, aparentemente, são estranhas. Umas às outras. Não se conhecendo para fazer uma pegadinha a nível mundial. E todos esses vídeos foram publicados entre os anos de 2015 e 2016. E eles até mesmo passaram na televisão, em algumas reportagens locais, com diversas pessoas, relatando terem ouvido esse som metálico e esquisito, que surge do nada. Em primeiro lugar, Loja Antiga. Esse casal levou um instrumento que supostamente mede vibrações sobrenaturais de qualquer lugar ou objeto. Então decidiram ir visitar uma loja de antiguidades com ele. Afim de encontrar algo interessante por lá. E uma das coisas que agiu quanto ao aparelho, foi essa marionete aqui. Que respondia, de certa forma, as perguntas feitas a ela. Como vocês podem ver. Por favor, deixe-nos saber por atingir o meu K2 meter. Nós realmente queremos saber se você tem uma história ou não. Oh, meu Deus. Então eles compraram o boneco. Esperando fazer alguns experimentos e obter algumas respostas dele. Com uma caixa de som. E eles conseguiram algumas respostas muito estranhas. Como quando perguntaram sobre o nome dele. Uma voz feminina apareceu chamar o seu pai. Enquanto que uma voz masculina interrompeu o silêncio. E disse que seria o seu nome. Que no caso é Doug. Então eu não sei ao certo se tais equipamentos funcionam mesmo. E se isso é real. Só sei que isso me deixa um tanto quanto curioso. E de certa forma, assustado. Com as intenções de tais objetos assombrados. Se você assistiu até aqui, eu tô ligado que você adora um bom vídeo de terror, não é? Então eu te convido a conhecer o canal Inexplicável. Que é o meu segundo canal. Onde eu posto somente vídeos de terror e mistério. É só clicar no primeiro link da descrição e se inscrever. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Mas infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.